NOSSO BRILHO Tu és o mais querido dessa terra Eu amo meu centenário com o amor Na glória do nosso povo Sorrindo com emoção Centenário, centenário, centenário O meu time para sempre danque Nosso brilho, nosso orgulho é o centenário O meu clube, essa é minha paixão É a estrela preferida do meu peito Centenário, eu amo de coração Nosso esporte, nossa grava o centenário Com a força desse time vencedor Tu és o mais querido dessa terra Eu amo meu centenário com o amor Na glória do nosso povo Sorrindo com emoção Centenário, centenário, centenário O meu time para sempre campeão Na glória do nosso povo Sorrindo com emoção Centenário, centenário, centenário O meu time para sempre campeão Nosso brilho, nosso orgulho é o centenário É o meu clube, essa é minha paixão É a estrela preferida do meu peito Centenário, eu amo de coração Nosso esporte, nossa grava o centenário Com a força desse time vencedor Tu és o mais querido dessa terra Eu amo meu centenário com o amor Na glória do nosso povo Sorrindo com emoção Centenário, centenário, centenário O meu time para sempre campeão Centenário, centenário, centenário O meu time para sempre campeão Norçam na glória do nosso povo Censoredas, centenário, centenários Eustodіni, centenário, centenário Com a força do seu povo Vi baja do seu povo Aуляção à multidão Eustodíni O meu ainda é quem para sempreіє E feita do seu povo Ouvi poderoso E me99 E me annoyed E to meet